Olá consultores, todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de entrevista. Estamos com uma convidada super especial, consultora de alimentos, especialista em negócios de alimentação que está aqui para dividir com a gente a história dela, a carreira, como tudo começou e inspirar você que está pensando em atuar como consultora de alimentos a começar sua carreira logo e aprender aqui com ela, tá bom? Estou aqui com a Denise. Oi Denise, tudo bem? Oi Mayara, tudo bem? É um prazer imenso ter você aqui com a gente, viu? Obrigada por aceitar aí o nosso convite. Queremos aprender muito com você hoje, hein? Imagina, é uma honra. Então vamos lá para as nossas perguntas, está preparada? Estou, vamos lá. Denise, eu quero que você conte para o pessoal aqui do YouTube qual é a sua formação e por que você escolheu essa área para ser a sua carreira de vida. Da onde que surgiu essa ideia aí de atuar nessa área? Vamos lá. Em primeiro eu me formei em técnico em nutrição. Aí não quis, não consegui trabalhar na área de nutricionista. Fui trabalhar em loja de produtos naturais. E aí depois resolvi fazer faculdade de nutrição. E lá na faculdade a gente sempre pensa que fazer clínica, não sei o quê, que é mais fácil, não é nada. E acabei, falei assim, vamos esperar, né? Aí quando acabou a faculdade, aí eu falei, vou tentar atuar como nutricionista de clínica. Mas acabei não gostando, não era o que, não me identifiquei. E aí eu falei assim, nossa, eu acho que a cozinha, eu sempre gostei muito, né? Assim, de mexer com cozinha. Vou tentar. Mas só que é difícil também, né? Você já chegar assim, falando, ah, vou trabalhar. Ah, onde você vai trabalhar, né? Porque você não conhece ninguém. E acabei tendo um amigo, que era amigo de um amigo, que tinha um restaurante. E ele acabou me contratando por um dia. Eu falei, ah, eu vou um dia. Fiquei chocada de início. Porque tem muita coisa que a gente acha que sabe, né? Eu acho que não vê na faculdade, vai e encontra lá. Você leva aquele choque, né? E aí você acaba vendo que você precisa aprender mais, ser de mais coisas, saber mais coisas. E aí eu acabei começando aí, nessa roteceria. Ainda tô nela, ainda. Olha, que legal! E aí você começou a sua carreira na área, então? Na cozinha? Na cozinha. Olha! E aí como que surgiu, então, a consultoria pra você? A consultoria? Vou ser consultora de alimentos. Como que veio essa ideia aí? Tá. A ideia veio depois que, como eu disse que precisava de mais informação, eu fui procurar na internet. Claro! A gente vai no santo Google. Fui pro Google. Aí tô lá, vejo Mayara Vale. Consultora. Eu falei, ah... Aí vi um artigo, achei legal. Aí vi outro artigo, achei bacana. Aí vi sobre o curso. Falei, nossa, eu tenho que fazer esse curso. Porque, nossa, e eu tô aqui no interior, longe de São Paulo, né? O mais próximo é São Paulo. E eu tinha me inscrito pra um primeiro curso, primeiro curso de imersão. E eu falei, tá tudo certo, vou pagar. E aí caiu bem no dia do casamento do meu melhor amigo. Eu falei, vou cancelar. Não vai ter jeito, não vai ter como. Aí eu falei, quando vai ter de novo? Fiquei super preocupada, sabe? Quanto ia ter de novo. Aí, quando teve, aí fui em São Paulo e fiz. Aí eu comecei a identificar e vi, falei assim, ah, é isso daí. É isso assim que eu quero. Olha, que legal. E como que foi o desenrolar aí depois da imersão? Você fez a imersão. Como que você começou a atuar com mais frequência na consultoria? Tá. Lá na imersão, vocês dão uma visão pra gente bem bacana que a gente acaba não tendo. Que é, ah, você tem que ter cartão de visita. Você tem que divulgar. Você tem que saber bem o que você tá. Ah, você escolheu tal nicho, né? O nicho de restaurante. Então, você tem que saber conhecer bem o seu nicho. Saber como abordar. Saber tudo que acontece dentro do seu nicho. Então, isso foi a parte mais legal. Porque aí você começa a conhecer o seu nicho e sabe, vai começar a identificar o que tem de problema lá. Porque se você não tem essa noção, que você tem que conhecer bem o lugar, o que você vai oferecer, você também entra lá dentro e fala, meu Deus. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar a fazer comida? Eu vou fazer cardápio? Eu vou fazer isso? Eu vou fazer aquilo? Então, você fica realmente perdida se você não tem esse feeling que vocês dão pra gente lá. Então, depois disso, aí eu comecei a... Aí foi... Abriu mais as portas, que fez com que eu fosse atrás de outros. Ofereceu o serviço correto. Aqui eu tô com dificuldade. Ah, a pessoa tá com dificuldade disso. Ah, é os funcionários que me dão trabalho. Ah, então aí você já foca mais ali. Ah, tá. Eu tô com funcionário. Não, é o estoque. Então, você já oferece aquilo ali. Mas tudo isso estudando praticamente todos os dias. Que toda vez era uma coisa nova. Então, você tem que ir atrás, ir atrás. E assim segue. É o que a gente fala muito nas imersões e nas nossas lives, né? Essa questão de que o consultor de alimentos, ele não pode se deixar entrar numa zona de conforto. Porque pra gente isso não existe. Toda hora é uma coisa nova, o mercado muda, o consumidor muda, o serviço de alimentação tem que se adaptar a tudo isso. E é uma loucura, né? A gente quando acha que não, agora eu sei tudo. Aí você vê que você não sabe a nada, que já mudou tudo. Não é mesmo? Eu quero ver o que... É bem aquilo. Não sabe de nada, inocente. Não sabe de nada, inocente. Por quê? Porque a gente acha que o mercado é engessado. E não é. Não é. Não é. E não é mesmo. Como a gente aprende com o mercado. E o nosso cliente sente isso na hora. O mercado mudou, o cliente já percebe. O cliente da consultoria já percebe. O dono do estabelecimento já percebe. Agora as pessoas querem comer mais saudável, então eu tenho que repensar. Agora eu tenho que usar farinha integral, tenho que ter salada, tenho que ter suco natural. Agora eu tenho que ter salada de fruta. E não sei o quê. Por quê? Porque o cliente dele mudou o hábito. Então essa adaptação que a gente traz para o estabelecimento do cliente é muito legal. Então a gente não pode jamais achar que a gente está em uma zona de conforto. E eles gostam também, quando a gente vem com algo novo para eles. Não se está sabendo que está assim agora. Que o pessoal... Eu lembro que vocês falaram na imersão sobre um lugar instagramável. Isso. Aí um dia eu cheguei numa cliente lá, que ela gosta muito dessas coisas, né? E aí eu comentei com ela, ela falou assim... Nossa, Denise, eu não tinha nem pensado. Eu falei assim, ah, então, bacana isso. Aí ela montou isso e deu super certo, adorou. E aí eu falei, está vendo? Coisa bacana. Aí a gente mexe tanto com o Instagram e não pensa nisso, né? Exatamente. Olha, que legal. E imagine agora, né? Que a gente está vivendo baseado na rede social e na internet. A gente se comunica pela rede social. A gente compra pela rede social. A gente vende pela rede social, né? E quando eu acho que o mercado voltar, ele vai voltar muito mais digital e tecnológico do que nunca foi antes. Então, isso é uma coisa que nós, como consultores, precisamos estudar. Porque como eu vou ajudar o meu cliente a entrar nessa era digital de uma vez por todas? Olha, hoje eu fui numa consultoria e o dono de lá, ele não entende nada de internet. Eu fiquei lá, acho que três horas eu fiquei lá, só mexendo na rede social, no e-mail novo, na conta nova do lugar, no fazer um Instagram novo, fazer um Facebook novo. Porque ele ficou assim, Denise, porque tem gente que não vem aqui, ele tem um açougue. E eu não mexo com nada disso, nem tenho tempo para isso. Aí eu falei, então, você está fora, vai procurar lá o nome do seu açougue? Não tem. Então, aí eu fiquei lá só fazendo isso para ele hoje. Tá vendo? Porque agora é só isso, né? Agora é isso. Exatamente. E olha que interessante, a gente que tem vários clientes, o que a gente percebeu? Os clientes que já tinham uma rede social ativa, estão se destacando muito mais e tendo mais retorno do que quem está começando agora, porque nunca deu importância para isso. Né? Estava bobeira, não sei o quê. Ah, nada a ver, meus clientes vêm comer aqui e agora o aqui não existe mais. Que loucura isso, né? E ó, foi uma mudança assim, ó. De uma hora para outra. Não precisava agora, eu dependo disso, né? É bem isso. O delivery também, né? Ah, meu Deus. E não é todo mundo que gostava do delivery. Agora o delivery é o prato, né? É o prato que a pessoa come na mesa ali bonito, que tem que chegar do mesmo jeitinho bonito lá para o cliente. Aí você fala, sabe? Pode mandar de qualquer jeito, já tem que mudar o tipo da embalagem, já tem que ser tudo diferente, que agora tudo entrega no lugar, a pessoa vai comer na casa dela. Olha, foi a mudança. E eu acredito que nos próximos muitos anos que virão aí, vai ser um dos principais canais de venda do restaurante. Talvez até mais forte do que o salão. Do que o salão. A gente pode esperar para ver, porque eu estou juntando comer bem com a comodidade de estar na minha casa. De estar no meu trabalho. Tem coisa melhor que isso? Imagina. A gente gosta de sair também, né? Mas eu acho que vai ser um dos principais canais de venda. Se não tiver pau a pau aí, vai ser bem próximo do salão. E o delivery era mais assim, né? Para ajudar meu faturamento. Agora ele é o faturamento. É o faturamento. Vem, é o faturamento. Que loucura isso, né? Quase tudo agora, né? Só sair ao faturamento. Algumas lojas que estão abertas aí, sem ser de restaurante, área de alimentação. Também é só entrega, só isso, só isso. Exatamente. E até para os outros setores, quem tinha um bom e-commerce, está de boa. Quem não tinha... Está perdendo. Está penando aí, né? Faz parte. Então, como que você conheceu a gente? Conta aí para mim. Você disse que pesquisou e me achou. Como que foi esse encontro comigo no Google? Eu lembro que eu fui procurar no Google a respeito de assessoria e consultoria. Tipo, o que é assessoria, consultoria? Como que a nutricionista, se uma ela tem que CRT, não tem que CRT? Porque toda vez que a gente sai da faculdade, essas coisas sempre é bem confuso na cabeça da gente, porque você vê o ante, uma outra forma, né? Na faculdade. Você faz lá as aulas técnicas de tética, faz umas outras coisas, mas não foca tanto nisso, né? Você vê o... Tanto é que é o estágio maior, né? Mas só que não pega tanta coisa assim. Aí eu fiquei meio... Aí eu entrei na internet para poder pesquisar. E aí foi quando eu achei você. Aí eu falei, opa, olha... Aí fui vendo um artigo, fui vendo outro, aí fui para o YouTube. Aí fui vendo o vídeo, fui vendo o vídeo, eu falei, ah... Aqui. E bacana porque é mensagem assim, a maneira de você falar é bem clara, é bem do nosso jeito, que você entende bem, que explica bem da nossa maneira. Então aí foi bem bacana. Aí depois, um caro mais, né? Então aí. É, agora a gente é parceira, né, Denise? Agora conta para a gente aqui, onde você atua? Que região, que bairros, que cidade? Como que é o seu trabalho aí? Tá. Agora eu atuo em São José do Rio Preto, que é a minha cidade, e na cidade da região. Aqui eu trabalho, é uma cidade aqui próxima, que bastante gente conhece, que era um polo turístico, que é Olímpia. Trabalho em Olímpia e trabalho aqui em São José do Rio Preto, em vários bairros aqui. Trabalho em rotisseria, trabalho em restaurante e açougue, é essa a área. Lá em Olímpia, eu trabalho lá em lanchonete. É lanchonete e restaurante. Então você já tem os seus principais nichos aí definidos. Isso, que é lanchonete e restaurante. Olha que legal. E quais serviços você oferece aí? Quais são os serviços que mais te contratam como consultora aí na região? É, geralmente, para cuidar dos funcionários, sempre, na maioria das vezes. Fazer cardápio, colocar em ordem, ajudar estoque, as boas práticas, que por mais que a pessoa te contrata só para um dos lugares, foi assim, só para fazer cardápio. Mas não tem como você chegar lá no restaurante para fazer o cardápio, e aí você vai lá ver o estoque da pessoa, aí você vê que está as boas práticas, cabelo em pé, assim. Não tem como você não falar, né? Então você acaba atuando em boas práticas em quase todos, né? Porque você vai entrar na cozinha, por mais que é uma parte de escritório, igual esse açougue que eu vou. Ele me contratou para uma outra parte, nada a ver até com boas práticas, mas não tinha como, não falar nada de boas práticas, né? De reunião com eles, e falei das boas práticas, porque a gente está lá, vai fechar o olho, a gente nem consegue. Então é essa, tu na parte da fazendo boas práticas, cardápio, treinamento com funcionários, precificação, essas coisas. Olha que legal. Você está bem diversificando aí o serviço para ajudar o cliente de todas as formas, né? Até com rede social aí, precisou. Rede social. Chama a Denise, que ela está mandando ver aí no Instagram da vida. A gente pega óbvio do lado. Inclusive, quais são suas redes sociais? Para que a galera aqui que está te assistindo, possa ir lá, seguir seu Instagram, seu Facebook, a gente vai deixar aqui embaixo do vídeo para eles te seguirem. Tá, o meu Instagram é Denise Soares Carvalho, consultora. O Facebook é Denise Soares também. Denise Soares mesmo, é isso. Então tá bom, a gente vai deixar aqui embaixo para a galera te seguir, para conhecer seu trabalho, para conhecer suas postagens, tá? Tá bom. O que que mudou na carreira da Denise depois que ela começou a atuar como consultora? Teve uma mudança, assim, que você quer que as pessoas saibam? O que que a consultoria te proporcionou como profissional? Tá, vamos lá. Mudou bastante coisa, muita coisa. A gente, às vezes, acomoda. Eu trabalhei num lugar muitos anos, 15 anos. E eu fiz faculdade, falei, vou fazer alguma coisa. Então, você acha que nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo, meu negócio é isso aqui. E as pessoas falavam assim, nossa, você vai aposentar aqui nesse lugar. Aí eu falei, não, não é isso que eu quero. Sabe quando tendo o coração toca assim? Não é isso que eu quero, eu não quero aposentar aqui. Eu quero uma outra coisa. É uma outra, é outro sonho que eu quero. Eu quero trabalhar com aquilo que eu me formei. Eu quero isso. E aí, depois que eu comecei, eu falei, gente, eu consigo. Olha, eu consigo. Porque você sempre tem na mente que você não vai conseguir. Que aí você conheceu bastante pessoas que, bastante pessoas da sua, que formou na mesma coisa que você e não tá trabalhando. Ah, mudou de setor. Então, você acha assim, ah, não vai dar certo comigo também, não? Acho, imagina. Aí eu falo, não, eu tenho que tentar. E eu tive, assim, graças a Deus, pessoas perto de mim que sempre me apoiam muito. E falaram assim, não, imagina. Lógico que você consegue. Como que você não consegue? Consegue sim. E aí, fui. Aí, quando eu consegui, que já fazia um ano que eu já tava, assim, trabalhando na minha formação, aí, um amigo meu que foi nos apoiadores, falou assim pra mim, você viu que você saiu aí das estatísticas? De que pessoas que trabalham, que não trabalham na área, dessas coisas, você já faz um ano que você trabalha na sua formação. Tá aí, ó, crescendo cada dia. Aí eu falei, real, verdade. Eu achei que isso não ia acontecer e hoje tô aí. Então, se você acha que, você que se formou, acha que não vai conseguir, que é difícil, ah, imagina, não vou conseguir. Consegue sim. Tudo é com trabalho, não tem nada fácil. Não tem nada fácil nesse mundo. Tudo é com trabalho, com dedicação. Então, se você realmente tem vontade, tem sonho, realmente tem que correr atrás. Aproveita as ferramentas da Mayara, que são sensacionais. Sensacionais. E hoje, assim, a minha vida é outra. Realmente. Com luta sempre, né? A gente tem luta todos os dias, mas muito mais realizada. Muito mais. Sem aperto no coração de não estar fazendo uma coisa que eu não gosto, que eu tô, assim, sabe? Preciso mudar, não. Tô aqui fazendo de coração. Realmente. Olha, que legal. É isso aí. E agora, pra gente finalizar, eu quero que você dê aquela dica super especial pra quem tá começando, pra quem tá assistindo o seu vídeo, que vai se inspirar na sua história, tudo que você compartilhou. Ou aquela frase que você quiser deixar, mas deixa uma mensagem pra quem tá te vendo agora, tá te assistindo e que tá aprendendo muito com você aí. Tá. Ó, eu digo que nunca desista dos seus sonhos. Jamais. Não deixe ninguém dizer que você não pode, que você... Ah, eu já trabalhei em muitos lugares. Ah, você tem filho. Ah, você já tá mais velha. Você já não consegue mais. Não desista. Jamais. Tá? De jeito nenhum. Porque você consegue. Eu achei que nunca conseguiria, por já ser mais, assim, ter mais idade, por já ter filhos, por já ter vivido um monte de coisa. Achei que nunca ia conseguir e consegui. Então, não desiste, não. Jamais. É isso aí, Denise. Quero agradecer de coração sua participação aqui com a gente. É sempre bom poder conversar com você, poder dividir aí nossas histórias, nossas experiências. Obrigada pelo seu carinho, pela confiança aqui no nosso trabalho. Você sabe que você pode contar com a gente. e sucesso para você aí, com seus novos clientes. Depois que tudo isso acabar, eu tenho certeza que vão surgir muitas oportunidades. Conte com a gente, viu? Tá, jóia. Obrigado, viu, Mayara? Obrigado mesmo por toda a ajuda, pelo apoio seu, da sua equipe, que são sensacionais. Nossa! Que equipe maravilhosa que vocês têm. É por isso que vocês são assim, né? Porque tem pessoas maravilhosas de lado de vocês e vocês também são. Obrigada por tudo mesmo, tá? Obrigada, Denise. E você, se quiser deixar uma dúvida sua para a Denise responder, quer mandar uma mensagem para ela, quer fazer um comentário, pode deixar aqui embaixo do vídeo. E, claro, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar e ativar o sininho para assistir todos os nossos conteúdos aqui, tá bom? Beijo, Denise. Obrigada aí pelo carinho, pela presença, por aceitar nosso convite. Até a próxima. Até a próxima.